O que? O que é isso, Birão? Que safado. Nossa, o que é isso, Birão? Olha o play dos caras, malandro. Você colocou isso aí, Birão? Olha o meta, o Imp tava no minha live. O Imp tava no minha live. O Imp tava no minha live. Ah, que isso, malandro. Tá entendendo? É o holograma, é o holograma. Passaram no meu detector. Esse cara aqui, eu acho. Mas qual é o detector, pô? Aqui, acho que é esse aqui, acho que é esse aqui, ó. Acho que é esse aqui, vem comigo, vem comigo. Calma, tô indo, tô indo. Esse cara aqui, Birão? Esse cara aqui, Birão? Esse aqui que tá barado? Isso! É esse aqui que tá barado? Nossa, malandro, agora morreu. Deixa ele tá indo, ele tá indo pro bagulho, ele tá indo pro bagulho. Não é certeza, não é certeza. Não é, não é, não é ele, não é ele. Vamos ver se vai passar, vamos ver se ele vai apitar. Ele não passou um negócio pro Birão aqui? Passa, não tem que ter de matar. Eu acho que ele já passou.